A voz, quincons de vida, bombala na sabura, sem querer se bicumar, manga de guineenses, desnamorei de canseira. Comastado, não turjado, não levado, com o ujo estapado para base do soldado, fartado, não pelado, de maneira sagratado, não ganado, não cadado, nem queimado, com o fadim pis fumado, não solfado para todo lado, não pintado para mofunado, desgraçado, malcriado, escuca baifanado, vou poupado, vou cobado, vou cantado, fado, vou conselhado, vou destunhado, como o povo está cansado, maltratado, molestado, vou contado, com o mano raptado, recado rebantado, padista não filmado, coco não assustado, suma vou criado, não matado, no corpo canterado, nasceu no alma rebantado, papia, não juro que é tocado, não pa pesca respeitado, papia que é tapagado, na igreja vou cercado, papia é boca batizado, nem comungado, o fadim pis fumado, como o estado, vou vivo de afastado, vou vivo de capado, vou conselhado, malpados. Se tipo assim não sientam a turpeça, é se hora de bolambu, baçora, rapa perto de lá, tiga-tutis, e perto de lá, perto de lá... Tchau.